Eu vejo, amados, o anjo do Senhor descendo. Eu não vou dizer a cor aqui, mas vocês vão entender. O anjo do Senhor rasgando esta flâmula e ela logo em seguida sendo lançada numa fogueira. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de mais uma vez me receber, me permitir fazer um pouquinho parte da sua vida em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês algumas visões do Espírito Santo, algumas revelações e também algo que Deus tem inquietado muito o meu coração, colocado de uma maneira muito forte no meu coração para dizer para todos vocês. Amados, é fato de que a gente está passando por um momento angustiante. Não dá para a gente varrer para baixo do tapete e achar que as coisas estão 100%, porque a gente sabe que não está 100%. Todo brasileiro de bem, todo patriota, toda pessoa... Bom, não precisa ser nem engajado em política, nada disso, né? Porque tem gente que até não gosta. Ah, não gosta de política, fico de fora. Mas o fato é que não é uma questão de estar engajado na política ou não. É a questão de que toda pessoa que tem o coração realmente comprometido com Deus, com pátria, com família, com princípios, né? São valores tão simples, mas ao mesmo tempo tão decisivos, tão poderosos para moldar o nosso caráter, para dar direção para a sociedade. O Brasil, lamentavelmente, tem perdido o prumo, tem perdido a direção, tem perdido o foco. E Deus me deu uma visão, amados, de uma multidão andando assim de um lado para o outro, sabe? Como se fosse um calçadão, sei lá, uma parte assim, no meio da cidade, e as pessoas indo e vindo, indo e vindo, e as mesmas pessoas não conseguindo sair daquele quadrado, sabe? É a visão que Deus me deu. E o Espírito Santo disse para mim assim, A grande maioria, hoje, dos brasileiros, estão assim, estão apreensivos, estão ansiosos. Só me mostrou, amados, uma multidão ansiosa, e o Espírito Santo disse para mim, espíritos malignos estão derramando, derramando. O que eu vi, amados, é que esses demônios, eles passavam sobre essa multidão e derramavam, como se fossem jarros, né? E esses jarros se transformavam em uma chuva, esse líquido se transformava em uma chuva, e as pessoas eram banhadas com gotículas. E o que o Espírito Santo disse para mim, que essas gotículas, na verdade, são setas, dados do inimigo, que têm gerado ansiedade. Nunca, nunca, tantas pessoas fizeram uso de medicamentos para ansiedade. O Brasil, hoje, está se tornando um dos maiores, se não me engano, o segundo maior consumidor de medicamentos direcionados para a ansiedade, para o medo, para o pânico, para essas crises que levam as pessoas a perderem até a sua funcionalidade. Porque uma pessoa com medo, uma pessoa com pânico, uma pessoa ansiosa, ela perde a direção, ela perde o contato com a realidade, e passa a viver quase que como um zumbi. Esse é o projeto de Satanás. Esse é o desejo do inimigo, realmente, para a vida do brasileiro. E isso está acontecendo de uma forma muito intensa. Por isso, uma coisa que Deus mandou, eu dizer aqui, para você, irmão, para você, irmã, ao menor sinal de ansiedade, ao menor sinal de uma crise de pânico, de medo, quando você começar a sentir que isso está querendo dominar a tua alma e o teu coração, aquele medo, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele aperto no peito, clame pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos de guerra. O reino espiritual está intensamente, está agindo de maneira intensa. O Senhor me mostrou muitas, muitas pessoas sendo bombardeadas na sua mente com pensamentos ruins, pensamentos de... sugerindo que elas tomem atitudes extremamente radicais em relação à sua própria existência. Então, amados, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. O inimigo está agindo, fazendo com que as pessoas percam a sua fé e a sua esperança. E aí é que entra uma segunda visão que Deus me deu. O Senhor me mostrou, amados, uma mão, aliás, duas mãos, se aproximando desta multidão, até então perdida, enlouquecida, indo de um lado para o outro sem encontrar uma direção, uma saída. E essas duas mãos vindo sobre essas pessoas e fazendo com que elas se posicionassem, se posicionassem, impedindo que o vai e vem continuassem e que todas elas se voltassem para uma única direção. Então, o Espírito Santo, ele me disse assim, que para não pararmos, para não desistirmos, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas. E as mãos do Senhor colocarão um prumo para que toda a nação brasileira volte a caminhar na direção certa. desde o ano passado, do finalzinho do ano passado para cá, Satanás fez com que um espírito de confusão gerasse no meio do povo brasileiro muita angústia, medo, ansiedade, depressão, pensamentos ruins. E o Senhor permitiu, sim, porque todo o processo de vitória, ele passa pelo crivo da fé, ele passa pelo crivo da obediência. E é por isso que Deus manda dizer, não parem, não desistam. A promessa é para muitos dias e ela vai se cumprir, sim. Eu vejo, amados, o anjo do Senhor descendo e rasgando uma, como se fosse uma flâmula, não era uma bandeira, mas uma flâmula. Eu não vou dizer a cor aqui, porque eu não quero, eu não quero que o vídeo seja barrado, mas vocês vão entender. E eu vi essa bandeira, essa flâmula sendo destruída. O anjo do Senhor rasgando esta flâmula e ela logo em seguida sendo lançada numa fogueira. E Deus manda dizer que as mãos dele estão voltadas para o Brasil. O Senhor escolheu homens e mulheres nessa nação e ai daqueles que ousarem tocar na vida desses homens e dessas mulheres. Hoje existem homens e mulheres incluindo o casal que vocês sabem de quem estou falando também. Eles foram selados, eles foram blindados e por mais que os inimigos tentem não poderão prevalecer e não vão prevalecer. Há também grandes homens e mulheres que o Senhor levantou assim como o Senhor está levantando magistrados nos quatro cantos da nação brasileira e ainda o Senhor manda dizer uma terceira visão uma terceira revelação mas antes eu quero que você deixe o seu like isso é muito importante que você deixe o seu comentário seu pedido de oração sua observação em nome de Jesus irmãos nós não desligamos aqui os comentários a gente sabe que muita gente critica muita gente fala mal muita gente quer ver a gente quer acabar mas amado eu estou aqui cumprindo meu papel de homem de Deus e de profeta ah eu não acredito aí o problema é seu ah eu não não cumpriu o problema é seu eu estou cumprindo a minha missão em obediência a Deus o que eu estou falando veio da parte de Deus e a minha vida eu estou em paz com Deus e estou entregando aqui então curte dá o seu like segue a gente aqui no canal em nome de Jesus compartilha e vamos embora que a vitória é grande em terceiro lugar Deus me mostrou amados três três nações acredito que depois virão mais mas num primeiro momento no momento certo e que vai acontecer e não vai demorar três nações extremamente parceiras tá elas virão serão braços fortes pra que o mal seja extirpado e essa bandeira aqui que a gente tanto ama ó essa aqui e aquela lá são duas que a gente ama demais porque são irmãs né são irmãs tem mistério aqui tem mistério aqui ó tem mistério aqui e tem mistério aqui tá acertando os dedos e e pode ter certeza e Deus vai dar sinais e eu acredito que esse sinal vai ser mais rápido que a gente imagina fiquem atentos né e eu tô sentindo uma alegria muito grande e quando eu sinto a alegria eu sei que olha todo mundo sabe o que eu tô passando né meu pai tá em fase terminal é e a gente sabe que é muito duro é muito difícil mas o Espírito Santo tá me dando uma alegria e é uma alegria no sentido nação no sentido Brasil e ele tá me renovando aqui a fé e a esperança de que algo bom está prestes a acontecer então meu irmão vambora vamos crer vamos confiar tudo posta aquele que me fortalece o Brasil é do Senhor Jesus Cristo hashtag aquele lá não né de jeito nenhum já caiu profetiza isso já caiu não vai entrar lá em nome de Jesus tá bom beijo grande abração bem forte fica com Deus até um próximo vídeo tchau